E aí pessoal, conseguimos chegar aí na casa do Jack, peguei mais uma pessoa para ajudar aí também, o Tião da Mata, vem ajudar aí, né Tião? E aí pessoal, vamos lá ver o que está acontecendo, visitar nosso amigo lá e vamos ver o que está, né? Ela lavou tudo aí, olha, olha lá, ela lavou tudo mesmo aí. Olha aí pessoal, olha lá quem que está lá, olha, com licença, que é o meu colega, olha, está sem a situação aí, hein? Pessoal, o Jack está pedindo para a gente limpar o pé, para a gente limpar os pés aqui de entrar, vamos lá Tião? Vamos lá, vamos limpar os pés aí, cuidado com o pé aí, olha, o pai. Ô louco, rapaz do céu. Ainda bem que você foi na frente, agora eu vou enxergar melhor. Eu acabei de molhar mais o Jack aí, né? Você era uma massa de submarina para o Faísca, não, ó. Ô Faísquinha, que dó Faísquinha de você. E quem quiser um cafezinho, a garrafa está cheia. Olha aí pessoal, cafezinho aí, vamos sentar um cafezinho assim. Oitada do Faísquinha. Do Faísquinha. Veio dar uma olhada como é que ficou a situação, olha. Essa aqui é a casinha do Faísca? Essa é a casinha do Faísca, não desce o Faísca. Olha aí gente, dá uma olhadinha aqui, a casinha do Faísca alagou tudo pessoal. Olha a cobertinha do Faísca. Já era essa aí. Ô Faísquinha. Contra a força, a natureza não é fácil. Gente, que coisa difícil. A gente está molhando as outras casas aí para baixo. Não é fácil minha gente. Está tudo, né? Tudo alagado gente, tudo alagado aí para baixo. A gente vai mostrar para vocês. Olha aí, olha, ainda bem que o Faísquinha está quentinho aí. Você comporta aí Faísquinha, porque você não pode sair daí. Ô Jack, eu vou trazer o outro macacão para você. Vou trazer o outro macacão desse aqui, olha. Vou trazer a velhinha. Vou dar um Uber, descala o outro macacão para o Jack usar desse macacão aqui. Gente, alagou tudo pessoal. Olha aí, sofá. Não, baixou bastante já. Se você vesse ontem, como é que estava. Gente, olha a situação aí, olha. Olha aqui, olha. O que é isso que eu fiz em cima aqui, olha. É a galinha. Ah, é a galinha da porta. É a galinha que segura a porta. Ah, fica aí galinha, cuidando da porta. Pessoal do céu, que situação aí. Quase que eu fui sentar no sofá. Aqui o sofá. Não, é que ele está calçado. Porque se soltar, ontem a água estava passando por cima, assim. Onde? Está mandando aqui assim, mais ou menos, na coxa aí. Mas graças a Deus está baixando. Vamos esperar que melhore esse tempo aí. Pessoal, quem sentir no coração aí, olha. A gente vai colocar para vocês aí no link aí, né. Quem quiser ajudar, não só a família do Jack Charles, mas também muitas pessoas, né, Jack Charles? Com certeza. Muitas pessoas aí. A gente está numa corrente aí, né, com a vizinhança. Porque nós estamos nessa situação, mas tem muita gente também que está igual, né. Tá. Ontem você me falou que eu tive que ajudar pessoas ontem, né. Ajudar pessoas ontem já. Ontem eu tentei vir na casa do Jack e não consegui. Não passava nada, né. Não passava nada de carro aqui, gente. E outra coisa, o Jack estava ajudando. Pegou o carro dele, ajudando, puxando móveis aí das casas. Ele está tudo alagado aqui para baixo. Está pior ainda as casas das chakras aí para baixo. Muitas coisas aí. Muita coisa se perdeu também, porque o pessoal não conseguiu, não deu tempo. Foi de repente, né, acho que ele soltou as comportas da represa. Daí a chuva forte. Daí quando soltou a comporta, pegou o povo dormindo de madrugada. Daí o que tinha, assim, solto foi embora, né. Sapato, roupa, brinquedo de criança. O que tinha solto. Olha aqui, ó. Brinquedo de criança. É mesmo? Entendeu? Só que daí como ontem estava mais forte, foi muita coisa embora. A gente não sabe que daí deve ter caído para baixo do rio aí. Tem pantufa. É, tem aqui. Olha a pantufa do Jack aí, ó. Olha a pantufa do Jack. A pantufa do Jack aí, gente. Olha só. Pessoal, e a gente vai dar uma olhada aí para baixo também aí, que tem muita coisa do Jack que foi aí pela... Que estava no quintal. Que a bicicletinha foi embora, você acredita? Ficou com a rentesa. Ah, vai, né. Vamos dar uma olhada para baixo, né. Vamos ver o que a gente encontra também de coisas que está aí, que foi rio abaixo. Então aí, ó. Quem se mover aí, não só que a situação do Jack Charles aí, que tem pessoas piores ainda aí que está, né, que perdeu tudo também, né. Tudo, tudo. Então até a família aí, o pai do Jack Charles também perdeu todos os móveis da casa também, da chácara de baixo. A gente vai tentar chegar também lá para ver se a gente consegue... Está difícil, né, chegar lá, né. Está difícil. Lá é só o trator, velho. Então, pessoal, quem sentiu desejo no coração aí, ó, está aí para vocês o link na descrição do Pix. O que mais aí é o... Eu vou deixar o link e o telefone, se a pessoa quiser ajudar. Lá, a gente vai tentar repor o que foi perdido aqui próximo, mas também tem muita gente para a gente ajudar, né. Sim, tem muita gente. Tem gente que perdeu compra, né, porque o armário baixinho, eu até mostrei para o pessoal não ouvir, o armário baixinho, a compra fica baixinha, a água veio, entrou, levou até a compra da pessoa. E às vezes a pessoa não tem condição de comprar outra. A gente ainda tenta, né. Então quem se comover aí com a situação que está acontecendo, não só que muita gente perderam tudo aí para baixo, tadinho do Faísquinha, está chorando lá. Está chorando aí. Deixa eu pegar ele lá. Olha, o que foi? Faísquinha está chorando lá. Pega ele aí, tadinho. Está chorando lá. Então, pessoal, situação aí, ó, a geladeira foi, né? Não, a geladeira foi porque estava ligada aí. Está calçada, ó. A gente calçou, né, a gente tentou, ó, pode ver, ó, está um palmo do chão, olha. A gente tentou calçar ela, mas não é ela que perdeu o controle. Mostra aqui, câmera, aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a bandeirinha aqui, ó, como é que está aqui, ó. Lavanderia, lavou tudo aí, ó, lavou tudo. Olha a lavanderia, como é que está? Olha, tem chinelo por cima da água aí, rodando, tênis lá, ó. O problema disso aí é que a gente não abusa, né, de andar desse jeito, mas é perigoso por causa da contaminação, porque até a água do banheiro ali está voçando, né? Isso aí, pessoal, uma coisa pior que o Jack Charles está falando agora aqui, não é o alagamento, é a contaminação. E olha aí, ó. Não tinha o que fazer, não tinha outro macacão, não tinha como fugir, não tem como voar ainda. Vamos providenciar já o macacão para o Jack aí. Quem se comover aí, está aí o link, está aí o número do Pix, tudo aí, né? Não ajudar essa família, mas outras famílias aí que vão precisar. A gente vai fazer uma corrente aí, né? Com certeza, e tem muita gente boa nesse mundão de Deus ainda que pode dar uma força para a gente aí. Essa bicicleta... Ó, o Jack falou que essa bicicleta aqui nem é dele, né, Jack? Não, essa bicicleta não é minha, não. A nossa foi embora e essa apareceu no lugar ainda. É. Não sei se alguém trocou ou se veio cá, enchente mesmo e a nossa foi embora. Olha aí, ó. Jack, essa aqui disse que veio junto com a enchente, gente. Olha, tem que achar quem que é o dono dela aí. Ele vinha até a tela, né? Ele vinha até a tela e parava na... Ah, dava na tela, ele roscou, não pôdei. Lixo que veio aqui para baixo, como que você não tem noção? Já está acudida essa aqui, ó. Jack, dá um abraço aí, cara, olha. Valeu, Jack. Então, quem puder fazer aí, a gente vai fazer produção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a berinha para confortar vocês, tá bom? Não fique triste. Não é para acontecer isso, não vai fazer o quê? O de gradinho do Jack. Olha aí, pessoal. Comode. Não só a situação aí do Jack, mas muita coisa por aí. Aí, ó, panela boiando na água. E aqui, ó, olha o que nós achamos aí, pessoal. Veja aí, ó. Aqui para baixo da casa do Jack, aí. Olha aí o que está aí, ó. A bicicleta, gente, olha aqui, ó. A ração do... Ração do Faísca. Com certeza isso aqui é a raçãozinha do Faísca. Ou de outra casa. E a bicicleta aqui? Vamos dar mais uma olhada, olha o que a gente encontra por aí. Tem mais coisa aqui. Aham, será que é da menina do Jack isso aqui? Olha aí, pessoal. Deve ter muita coisa. Como é que vai... O louco. Recuperamos mais um... Um brinquedo aí, ó. Com certeza da filha do Jack lá, da menininha lá. Não sei, eu não me lembro o nome dela. Vamos entregar essas coisas lá para o Jack lá. Olha aí, pessoal. Vai ter muita coisa aí. Dá uma olhada aí. Olha aqui, pega o peso dessa boneca, cara. Está bem cheio de água, certo ou não? Deve estar cheio de água dentro. Vamos levar lá para ele ver se é da menina dele. O copo de bombeiro está chegando aí também para dar um apoio. Uma força para nós. Para dar uma força aí. Vamos ver o que a gente... Ajudar mais alguma... Alguma família aí. Está pesado aí, gente? Vamos lá. O Paísco resolveu dar uma mergulhadinha aí. Está louco, hein? Aê, Jack. Eu vi de longe. Eu vi esse coisão vermelho aí. Eu falei, acho que... A cara boneca da Maria. É Maria? É o nome dela? Eu não lembrava o nome. É Maria, pessoal. A menininha do Jack. Olha a bicicletinha aqui, Jack. Vai lá, Paísquinho. Essa é a bicicleta? É a bicicleta. É dela? Aham. Estava rodando ali. É dela? É. É, Paíscão. É dela, gente? Olha o Paísco aí, gente. Ó, Paísco. Olha isso, cara. Ele me larga, menino. Olha isso, cara. Olha aqui. É a tua ração? É a raçãozinha? É a raçãozinha. Tá bom, sim. Tá aí, ó. O link aí. Quem puder ajudar aí. Vamos aí ajudar essas pessoas aí que estão com esse alagamento aí. Com essas águas. Até o pescoço por aí, né, Edgar? Até o pescoço. E a previsão é de mais uma semana de chuva. Infelizmente, né? É. Claro que a gente precisa de chuva, mas nesse caso aqui já está sobrando, né? Ah, para dar uma trega. Uma trela, né? São Pedro, né? Um grande abraço para vocês. Dá tchau para o povo aí. Dá uma força aí, minha gente. Muito obrigado, gente. Aí, pessoal. Tudo alagado. Está difícil de chegar até a casa do Jack Shire lá. Tudo alagadíssimo mesmo, gente. Continua. E continua chovendo. E aí. E aí.